Latino Record Então perguntei ao meu subconsciente Se vale a pena perdoar um coxa Ou se dá pra ignorar um coxa Tu estás a exagerar um coxa Agora com as caras de pau e dizes que sou mau É que eu mudei Não te amo mas já te amei Porque tu és uma bitch Bad bitch Tu és uma bitch Tu és uma bitch Bad bitch Tu és uma bitch Bitch Quando te perguntam tu falas mentiras Não falas verdade Não é sincera não Enquanto eu bombava tanto me esforçava Te encontrei com outro e no meu colgão Me afastei de ti porque tu eras tóxica Por isso te trato como anonima Tás que nem essas stories do anonimato Já nem és tu que eu quero no meu quarto Baby Apago o meu nome A minha foto Esqueci que eu existo Chore Embora que as vezes quando te olho eu não resisto não Honey Nunca te faltava que money Por um tempo mano sou um dummy Desliga o telefone então call me Call me yeah Não dá certo eu requer correção Gosta com outro e comigo não Agra by night Gosta com outro e comigo não Então perguntei ao meu subconsciente Se vale a pena perdoar um coxa Ou se dá pra ignorar um coxa Tu estás a exagerar um coxa Agora pões cara de pau e dizes que sou mau é que eu mudei Não te amo mas já te amei Porque tu és o my bitch Bad bitch Tu és o my bitch In the fish Tu és o my bitch Bad bitch Tu és o my bitch Bitch Já nem te pergunto só falas mentira Não falas verdade não és sincera não Enquanto eu lutava tanto me esforçava Tu só me tratavas como um corrimão Posso me esforçar mas baby isso cansa Tiro teu peso dessa balança Enche a taça Dá uma passa Tem muitas presas e eu to na caça Contigo agora não to bem Já te conheci mas agora não sei Sei que tu mudaste e eu também mudei Prefiro estar sozinho do que tu sei minha bem Eu tentei ignorar um coxa Tentei desfrutar mais do bros Mudei como vivia Sei que hoje em dia já não existe Então perguntei ao meu subconsciente Se vale a pena perdoar um coxa Ou se dá pra ignorar um coxa Tu estás a gerar um coxa Agora com as cara de pau E dizes que sou mau e que eu mudei Não te amo mas eu te amei Porque tu és on my beat Bad bitch Tu és on my beat In a fiche Tu és on my beat Bad bitch Tu és on my beat Bich Bich Latino Record Se inscreva no canal.